Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS Nego drama, entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama, nego drama E aí meu parceiro sujo, hoje é no setor dele, meu irmão Aí sujo, cê velha guarda O drama, tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela, longe meio ofuscada Sente o drama, o preço a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama, eu sei que o amigo Marivaldo O drama que eu carrego, mas um preto fudido O drama, da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas E doida aí Onde o baile Vai virando, para E agora acontece, vamos lá O Dieguinho, o Sapinho Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fase, irmão Mas vamos arrebentar no mundão Patreze Te põe no pulso, logo um bright, que tal, tá bom? De lupa, bochilão, bombeta, branco e vinho Champanhe para o ar, que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio a ostentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo, o fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento Vermes, que só faz peso Libera o álcool pro DJ aí, gerente, bora E o zói, vê se me erra, eu durmo pronto pra guerra E eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o que? Conheço um cara que é da noite, da madrugada Que curte várias fitas, várias baladas Ele gosta de viver e viajar Sem medo de morrer, sem medo de arriscar Não atira no escuro, um cara ligeiro Faz um corre aqui e ali, sempre atrás de um dinheiro Jogar pra perder, parceiro, não é comigo Esse cara é bandido Objetivo Um bom malandro, conquistador Tem naipe de artista, pique de jogador Impressiona no estilo de patife Roupa de shopping, artigo de grife Aqui estou mais um dia Sob o olhar sanguinário do vigia Você não sabe como é Bagulho a mil graus, vem! Com a cabeça na mira de uma gaca E o que? Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José Servindo um estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários tentaram fugir, eu também quero Mais de um a cem, a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será? A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorro E aí, sabia? Meado de 2012 eu tive um sonho muito louco Cantar um funk, fazer história na frente E pro mundo eu dei um beijo na coroa Cantei em palcos que não tinha nem plateia Mas assim mesmo, a vida te ensina Lapidando o seu talento É só uma fase, faz partido crescimento Pra quem tá no corre, a vitória vem com o tempo Trabalhando duro, lá de cima Deus tá vendo Quem duvidou hoje vai querer ver Pede o que? E agora? O saber lado tirar no lacer Faz um favor, joga o flash em mim 10 carros guardados na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Meus cria te pega, eu tiro na testa E ele te, ele te crepa Baile do Patrese Cabo essa guerra, para de graça O top DJ do Pará Criminal creme, o que tu fazer? Vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo Sujo, fala que o trem mais cai E o outro alemão caiu no chão Que nó deixou enguiçado São trinta e poucos anos de comunidades Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser topião Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu, Wesley alemão Que vida mansa Viva a liderança Nada de avançar Derramei sua Perseveram O amigo Cleio tá aqui presente com a gente Se é complicado O abraço do Patrese, mano Sou difícil esquecer São trinta e poucos anos de comunidade Vai pra cima, minha Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Então toma A cobertura não tem a vista da laje A cobertura não tem a vista da laje Tá sujeita a gancho E se der mole Treme, 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 treme tudo DJ Patrese DJ Patrese DJ Patrese E aí mulherada Se é papo de revoada Deixa ela só na boca Hoje não vai ter jeito Vai ser coronar do Josh Coronar do Josh E a coronar do Josh Coronar do Josh Que é papo de revoada Deixa ela só na boca Que é papo de revoada Deixa ela só na boca Quem tá solteiro aí Joga a mãozinha pra cima E quem vai sair muito chapado hoje Joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Joga, joga, joga Novinha tu sobe Desce, quica aqui Quero calcanhar Vai, 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 vai Joga, joga Joga, 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 joga Danadinha pro menino do Pará Joga a danadinha pro menino do Pará Novinha tu sobe Desce, quica aqui Quero calcanhar Vai, 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 vai Joga, joga, joga Joga, joga, joga Danadinha pro menino do Pará Jola, 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 jola Mano Zaf, Mano Zaf, eu quero o outro E aí? Eu acendo 150, vou dançar Fala Robb! Mano índio, mano índio Eu vou cair de treta Vou chamar as amiguinhas Vou dançar a noite inteira Vai citando, vai citando É pra você dançar Pro Zaf danço gostosa, pro índio jogo bumbum Pro Zaf danço gostosa, pro índio jogo bumbum Ai, 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 colega vem pra treta Diabate, brota no baile do Egito E senta pra tropa dos Vai dançando, vai dançando, vai dançando E pina essa bundinha e quebra, mulher Quebra, e pina essa bundinha e quebra esse quadril Bagulho doido, aqui é no hobby o baile do patrão O que modifica o beat? É o Manoloche, é o Magnete Segura o rolo com pressão Com todo o vapor, vai garota poposuda Presto, presta, 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 presta Segura o rolo com pressão Com todo o vapor, vai garota poposuda Mexe, 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 mexe Se tem baile no morrão já sabe onde é o setor Que o Pôzinho malvadão foi ele que convocou Com nós o pente é certo sem sentimento de amor Com o promisso é com a minha Glock UR da Se quer cair com popô novinha, tão caí já que você O homem do baile tá na hora Aqui no baile, bora no robô Tima certo depois do baile E aí sujo, bora meu irmão Tima certo depois do baile E a TF Se quer cair com popô novinha, tão caí já que você duvidou Do que sou capô Não vou namorar, vou comer com as amigas Égua pai Esquece que o homem tá na área Tô te fudendo Ô meu irmão Mente não filha Ela mente pro pai dela, mente pra mãe dela E aqui no baile, pra louçar no pentão Pra sarra, pra sarra, sarra no pentão Mais novo Brota no meu setor, fuma do canque, puxa do lança, ela rebola E aí o Wagner Vamos usar o nosso perfume Botar igual que para dar um nozé Nós piramos de um valor Camil Grau, é que nasceu O bar do Patrícia e do Robô É Robin na Parada É Putaria do Complexo Olha na favela de Itá O som no último volume Vamos brotar no bar de Bastardo Vamos usar o nosso perfume Botar igual que para dar um nozé Nós piramos de um valor É que nasceu a dor do urso O amigo Márcio e sua filha Juliana do Galá Tá aqui presente com a gente E aí Márcio E o que? Égua pai Patrese DJ Patrese Olha o movimento Vem dançando, quicando, quicando Você é uma delicinha Peço, por favor Deixa eu te ensahar Peço, por favor Deixa eu te ensahar Seja diferente, não confia sua amiga Vem cá pra me dar, brota sem se emocionar E aí mulherada, vai dançando Canal Rafael Crocodilo, divulgações, o homem da mídia É o baile do Patrese Pachucar, vou botando tudo, tudo, vou botando nela Só ela, ninguém dela já vem de perna bem Nada pista, cortando de giro, menor te pega bolado Sai da frente, vai pro canto, é a tropa do 2-4-4 2-4, 2-4-4, 2-4-4, bagulho doido 1-4-4, 2-4-4 Vou falar agora, vê se não bate biela O que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não caguetar Cago enrique da favela É DJ, moleque Uma etapa lá no sofrimento Só sabe mesmo quem passou lá dentro Uma gestão na caça de pedra Só me serviu Pra ver quem fecha e não fecha E vai dançando, vai! Quer os amiguinhos que tá de PT Se não tiver, digo aquela nem ATF no 12, papai! E pra boca agora eu tô de peça De mel, eu tô comendo várias checas E agora? E ela maeta demais Não me queria aí agora Quer me dar buceta, só bu que eu tô de pistola Cara de braba que mina maluca Já bateu na minha cara Por causa das vagabunda Ela é folgada E às vezes ela suta Me mandam embora de casa e me mandam morar Daquele jeito! Voltei pras lutas Voltei Não rebota elas pra mamar Nós é ruim não marca a touca De graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça não dá mais Eu tô voando alto Agora! Sigo na minha luta e trabalhando dobrada É todo show, ela está me querendo Se o Berbatovig é o cara do nome Quem tá com o copo, levanta o copo aí Quem tá ficando chapado, vai! De copão na mão Eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver as piranha e curtir esse bailão Quer dar pra mim ser amiga da minha mina Quebra tudo, mulher O homem do baile mais famoso do Pará Baile do Patrese Vem curtir o baile do Patrese Vem curtir o baile do Patrese Vem curtir o baile do Patrese O invadir o baile do Patrese É o mano Mas eu só quero ser feliz Mas eu finalmente na loja é o meu pai E poder me orgulhar E aí? E aí? E aí? Não tem preconceito O baile todo tá empolgado Levanta a mão pro alto Quem tem amigo viado Joga pra cima e bora! Baile lotadão Geral tá perdendo a linha Levanta a mão e grita Quem tem amiga galinha Eu vou pra ousadia Eu vou pra cachorrada O quê? O quê? O pai Então vamos lá! É hobby! É Patrese! E o bagulho doido! Esquece que o homem tá na área! Baile do Patrese Tá ligado? E aí mulher, mulher! Caraca! Ô bote das maravilhas Faz um favorzinho pra mim Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Vai joga, vai joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou quica, pica, pica Quica, pica, pica, pica Quica, pica, pica Quica, pica pra você Quica, pica pra você Eu, eu, eu duvido E agora? Você aguentar uma dessas Quica em mim, pereca Sarrar em mim, pereca Pula em mim, pereca Sarrar em mim, senta em mim Dança em mim, pereca T building too Ela vem E aí ? Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 toma Toma, toma, toma Mais shaka, mais shaka Vai acabar Vai acabar Vai acabar Puta jarra, puta mexicana Puta jarra, puta mexicana Puta jarra, puta mexicana Treme, 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 treme tudo! Baile do Patrese E aí, minha TF? O homem do baile tá na área no robô e chama pra mim, ó! Com meu coração, eu só, eu fico a te procurar E agora? Bora colares, bora colares! Tantos planos eu criei, pra mim e pra você E agora você vai assim E aí? Sem me dizer porquê, porquê Não, não poderia sofrer tanto Pra começar, vai! Vai! Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão vazia você não está Mas como as águas correm pro mar Tenho a esperança de você voltar Dá de um caqueado no gingado caqueado E toma, 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 toma na batida 3, 2, 1, lava! DJ, DJ, DJ Patrese Esquece que o homem tá na área DJ Patrese O top DJ do Pará DJ Patrese Detonação Vai Pra cantar, mulherada Vamos conversar Vamos que vamos Agora saiu o vento fresco daí, meu irmão Então diz, vai O amigo Gabriel que presida com a gente Os põe na fita da TF Também tão aqui, ó E agora vem Que eu já sei que tem outra mulher Eu sou Você Chorando, vai dançando O baile do Patrese tá na área Molega sofreu demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola O meu cabelo Entrei na academia, eu mandei, mandei Eu ia voltar com você Penta pra mim O meu novo namorado Quem sou? Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Quando tu me deu um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça, vai perder o meio Tá com medo, tá? Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vibe rolar Vai, vai! Eu Me fale mais dessa paixão Não me obrigue, senão Por que é tão difícil assim? Vai, mulher! Vai, mulher! Tudo bem, vou confessar Tá difícil Se curar Te esconder O que aconteceu Prazer, vai! Seu desprezo Eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras Mas no acionei Eu dou amor Sou a melhor amiga, meu caso escondido Faço com ela várias noites a nos amar Caqueado, caqueado, o body do Patrice não para Olha o pianinho, olha o pianinho Chama o piano Sabe que para Enquanto estou sem bota a TF pra cantar Isso acontece, o homem enfraquece Mas não foi nada sério, não foi nada sério Meu amor, agora é de qual? Quero pedir pra voltar, mas na-na-na-na Quero conselho, procure a mulher Pois eu mudei, não somos trouxa Oh, oh, oh Canta pra mim Oh, oh, oh Tem que aprender Oh, pra não me perder Oh, nada Tem que aprender Tem que aprender Lá na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na the-na-na-na-na-na-na Vai dançando, vai dançando, vai dançando Que é uma trocha a outra Eu queria tanto ser teu namorado Te dar flores, fica sempre ao teu lado Oh meu doce anjo Que é pra você Vai amando Fecha os olhos, imagina o teu beijo Ah como eu quero, mata logo esse desejo Me dá uma chance Quero amar você Vai amando Pra cima meu irmão Como tu tá? Fala Estou dividido Dentro meu amor Desde que ela voltou Só a joelha, a joelha, a joelha Já não sei mais o que é certo Que saudade de você Que vontade de te ver Te abraçar e sentir o teu calor De ouvir a tua voz E ficar contigo a sós E a gente chega Pra fazer o primeiro tempo Primeiro tempo aqui na TF Já já tem um segundo tempo Lá na Exclusive, o mar E vai chover E o terceiro tempo E o terceiro tempo E o terceiro tempo A gente detona lá em Coracia de Sepulveda E vai passar 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 o teu mar E vai chover Cinco dias sem parar E aí? E nem assim vai apagar A nossa chama Bota pra cima A terceira O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Agora é hora de aquecer, tá? Oi, Detona Oi, Detona Tá de um caqueado No gigado Caqueado Dançando Vem, dançando Vem É pra cagar tudo, papai Lembra? NTF E o negócio é esse? Toma na batida 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 Tava no flux Avistando a vinha no grau Sabe o que ela quer Vai, vai, vai Cale meu top do Pará Patrese Cale meu top do Pará Vamos dar, pai O Patrese tá doidão O Patrese tá doidão O Patrese tá doidão Tá doido, nem bebi ainda Tá doidão 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 E quebra E dança E quebra E dança Vai começar o bagulho doido Vai começar o bagulho doido Bora Tá doidão Tá doidão Tá doidão Tá doidão Tá doidão Tá da hora, TF Bade do Patrese Na área Juntamente com o Robby É o robô na parada E Bade do Patrese Junto e misturado Nessa festa bacana Pai D'Égua Aqui na TF Então pronto A galera não para de chegar Já tá ficando bochecha com bochecha Já tá bonito Tá Pai D'Égua E aí produção Bora começar O Homem do Baile Mais Famoso Do Estado do Pará Chegou 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 O Homem do Baile 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 Chegou Se prepara que agora o bicho vai pegar Toca aí DJ Patrese, sacode essa galera, bota tudo pra endoidar É o baile do Patrese, não adianta copiar Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará É o baile do Patrese, não adianta copiar Quem comanda é o Patrese, o top DJ do Pará É o baile, é o baile, é o baile E aí, minha Té, Fé, Fé O Patrese chegou, o show vai começar O Patrese chegou, o show vai começar É o baile do Patrese, não adianta copiar Esse é o baile mais famoso do Pará Agita, sacode, estremece a multidão Bora DJ Patrese, bota na pressão Pressão, pressão, pressão Lá vai fogo Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Joga pra cima, joga pra cima Toma, vitória vai Batidão Batidão, batidão, batidão E quebra esse quadril E vim nessa maninha E treme tudo, treme, treme Se tem baile no morrão, já sabe onde é o setor Que roupa assim malvada Pra ter toda a sua mão Nós no pentinha é certo Sem sentimento de amor Compromisso é came, agora que o garim tá Viu, confio Se quer cair com o popô Não vinha, não cair Já que você duvidou do que sou Cabo, ativa certo Depois do baile Quem tem uma totade Eu quero que tu me leva No baile de favela Quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima E joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Quem tem amigo viado Faz barulho, aê E quem tem amiga sapatão Dá o grito também Cadê a torcida do clube do remo? Joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Torcida do leão Tchá, 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 tchá Torcida do remo Dá uma vaia na galera do paisando aí E só quem é da TF dá o grito Bora, vambora Cadê a torcida do paisando? Torcida do papão Na palma da mão Torcida do papão Na palma da mão 3, 2, 1, agora Segura o rolo com o pressão Com todo o vapor Vai gravar Quebra a palma Tch, tchá, tchá Configura o rolo com o pressão Com todo o vapor Vai gravar Quebra a palma da mão Tch, tchá, tchá Tchá, tchá Ela quer sentar Só porque eu sou trapicante Zuterno de gala Eu tô muito elegante Ela é safada Também já se impressionou Com a palma da cara E a bola vai chata Oh, ela quer me dar Só porque eu sou trapicante Bota no cerro No meio do baile país E que depois do tempo Aí, vim, é TNT Esse é o Patrese Desenhar Lá vai fogo Olha o soninho Olha o soninho Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Vem dançando É o soninho Do baile do Patrese Vem, vem, vem Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Vai Todas viciadas em sentar Pedindo piques Para o cara que é bigode Hoje em dia é difícil encontrar Uma menina que não trabalha no job Todas viciadas em sentar Pedindo piques Para o cara que é bigode E aí, meu parceiro Potter Tá aqui presente com a gente A menina que não trabalha no job Todas viciadas em sentar Bota pra ferver, TV E a bola A bala vai comer A bala vai comer Olha como a tropa tá Olha como tá os faixa Olha como a tropa tá O bagulho não para Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão A gente tanto fumar maconha Eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia Esqueci que eu tinha um Ae Que é isso? Joga pra você, meu irmão! Se for da porra toda eu vou tacar toda você Pê, só, pô, pê, pô Que paz é só, pê, pô Só musicão, papá! É o baile Já se deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode, se que pode Fala a dor, passa a mão, que é nó de novo Vá, cura, vai ver, nós não dizemos É DJ, moleque, pão! Tá ligado que na hora O amigo Gantin também Tá aqui no baile do Patrinha Se tá aí, garota! E ela vem, quer saber, me alocaliza E ela vem, tá na reta pra me dar Vem, 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 Hoje eu vou dar-lhe a tampinha Quebra essa tampinha vai Toma essa tampinha Toma de uma tampinha Toma de uma tampinha Novinha vem, novinha vem Pra dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Bola Betinho, o homem do robô tá na área 0011 a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira 0011 a formação da sexta-feira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira E a TF daquele geração Geral Atacana é os comedor de mãe solteira Geral Atacana é os comedor de mãe solteira Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Machuca ela, vai! Caralho! Caralho! Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Ai, 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 ai De fuma na cama de seus cacete Na xereco Vamos! Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Ai, 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 ai De fuma na cama de seus cacete Na xereco Vamos! Vamos! Essa mina quer casar Contra a minha vontade Essa mina quer casar Contra a minha vontade Comi ela uma vez Eu tirei sua virgidade Comi ela uma vez Eu tirei sua virgidade Comi ela uma vez Comi ela uma vez Comi ela uma vez Comi ela uma vez Eu tirei sua virgidade Ela quer transar Me chamou Afonteiro Quer se aventurar Que é uma noite para a vida Quem fumar meu ar Quem curtir Quem beber E a sua bebê E o que? Machuquei, machuquei A chota da parte Ela geme bem Esquece que o homem Tá na área Ela ficou de quadro E por ir no talo Se querer gozar Quer desafiar os crimes Envolvido no crime E ai? Você vai passar reflexo Se você for fixe Com a tropa é sem massagem Nós te pega frio De pistola na cintura E camisa Vai do red Pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela E bota pra ralar Vai DJ Pega ela e bota pra mamar Dá uma pirocada nela Seja aí magrinho Produção Brota no meu setor Fuma do canque Puxa do lança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MT Essas puta nunca cansa Tá suave e morador É lazer da sigo Pega na frequência do rá E hoje tem bailão E deixa as partes brotar E ai meu parceiro sujo Cê velha guarda E a gente tá aqui no setor dele Pega ela e bota pra mamar E o que? E a foto estampada lá no balanço geral E a foto estampada lá no balanço geral E a foto é um amigo que tem a cara de ma... Cá fofo na Brasília onde ela sempre fica Piranha Ventureira que só queima a dor e pica E ai? Escuta o ronco do foguete do bondidão Escuta essa parada que essa batida é mil Graão Bora que o baile ta doido É o baile do Patrese Detona tudo Vai dançando, vai dançando, vai dançando, vai dançando Vambora pra presa, bota essa parada pra endoidar, vai endoidar, vai doidar, vai doidar, vai Assim ó O nosso amor foi mais que um sonho Mais que lembranças, malou pra baixo E o que? Vem diz pra mim que também me amou Vem me fazer feliz, pra sempre amor Vai dançando, vai dançando, vai dançando Você está tão longe, porque você não volta Meu amor te peço, meu amor te peço Estou ficando louca, só penso em você Meu amor tu és, meu amor tu és A noite as estrelas iluminam meu quarto Me sinto tão só, falando com o amor Da dignidade Pra cima Duas baixos, me divido É por dinheiro, outro é puro amor E o que fazer, minha filha? O que fazer, você tem o que escolher Tá tão difícil me esconder na mão Fora a porta Vou escolher o amor Vou escolher o amor Vou escolher o amor Vou escolher o amor Eu vou chorar Para ver você Pra me abraçar E tá de caqueado Caqueado, caqueado, caqueado Aquela noite eu te esperei Sim Alô, Kaique Aquele sofá O José também Sim O Leandro Rodrigues Saque comigo Não toque me avisar Eu tava chateada, sim Mas quer saber, tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada E vai dançando Vai dançando Vai dançando E quebra esse quadril E pina essa botinha E toma, que toma, que toma, toma Que toma, que toma, que toma A cidade floreceu Por meu coração adormeceu Vai dançando Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos teus Tras noites de amor Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar Assim dói demais, dói demais E agora? Agora, né, nega? Não pudesse existir Eu tô tão forte assim E é por isso que eu te peço, amor, não me deixe assim O bagulho tá mil graus, pra lá, pra cá O bad do Paterson tá na área, tá na área E vem, e vem, vem Vai pra cima, vai pra cima O DJ vai, traz e o DJ que arrepia Vai pra cima, vai pra cima O DJ vai, traz e o DJ que arrepia O pianinho, o pianinho, o pianinho Pega o pianinho, pega no pianinho, pega no pianinho Os menino tá com o pacote Dentro da mala, montando foto Dentro da sala, e picos se mordem Porque os cara tá todo dia com as puta louca de p... Um papo que eu vou mandar pra toda rapaziada Sem mancada Quem abraça a bancada, entra na bancada Quem abraça a bancada Quem abraça a bancada? Quem abraça a bancada, entra na bancada É a última vez que me pego pensando em alguém Pra quem não pensa em mim também São os melhores Juro que eu vou te esquecer Bora mascote A última vez Desejo que isso acabe bem Eu fico sozinha também Esperando você me ligar É a última vez que fiz de tudo Por quem não me manda Que eu ligo chorando Pela madrugada Porque tem meu amor pra quem Só brincou comigo Porque minha paixão natural Me quis estar dividido É a última vez que estou conhecida Estou me envolvendo E aí, Magrão! O homem do Ricardo de Setonho Eu te amei Se você tiver tempo pra mim Me diga para onde não pode ir Eu era uma menina E você não se importava E agora vai! Me achava nova, boba Que não ia dar Agora que pense Você não para de olhar E aí, pote, como é que é? Agora tô em outra E pra você não, não, não dá Pra dançar, pra dançar Vai, vai! Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Só os melhores do hobby, papai! Olha o pai! Olha o pai! Paz se vou Quem te trai é ela Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Tem paciência Me deixa malu Tem paciência Assim eu vou perdoar Raja paciência Pra ter que te amar Eu te juro não deu Bora pra cima Você me enganou Me deixou triste E o que, e o que? Hoje dança, rapaz! Te dei o céu, a lua O meu mundo Você só me fez sofrer Você me feriu Ai, 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 ai Lá vai! Fogo! O bagulho esplorou! É o DJ Tauan, tá ligado? É o DJ Tauan, tá ligado? Gordinho, desse jeito você me deixa louca Tô dando o outro, vou dar na minha boca Vai dançando, vai quebrando, vai dançando Um, dois, três, mais um, uma É tudo de mansinho, tudo na moral DJ Patrese com o famoso baile do Patrese E o que? Penso em tudo que me falou Você brincou com meu amor Sou só sofrendo demais Hoje eu sou o resultado Do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir Procurando flores Será que errei em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você não levou a sério Eu não sou um super-herói Tenho sentimentos Nem um bem de perto Que eu quero Um gajo Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Ah, tu quer? São amores Amores que matam Eu vou revelar um segredo Não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar Já que decidir Vai ter que aguentar A galera dá valor E de nós dois Eu não vou lembrar Gente, segunda-feira Hoje é hoje Passou da meia-noite É hoje É o baile do Patrese Lá na Osvaldo Festa tradição Os velha guarda lá, meu irmão E o bicho vai pegar Hoje na Osvaldo Rapaz Essa festa vai dar o que falar lá Hoje o bicho pega na Osvaldo Tomará que ele te leve Pra viajar Lá pra torre E onde você sonhou Que faça amor contigo No banco de trás Um carro Te leve pra jantar Naquele reino Só os melhores, moleque doido Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Abraço meu, Christian Expõe na fita da terra Sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Mas sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor Já estou de governado E tu fica ligeiro Já peguei a minha chave E hoje eu tô sem freio Eu tô sem freio É DJ mulher que faz Rapaz está cortando o desgilo Meio norte Pegador Rapaz está cortando o desgilo Meio norte Pegador Lado Sai da frente Vai pro canto É a tropa do Marcus Dua dois, quatro, 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 quatro! Fala novinha, para novinha! Dá licença aqui novinha, você é uma delicinha! Peço, por favor! Deixa eu atisar! Eu sei que não dá pra esconder Que eu amo você! É muito Zorro! Não consigo explicar toda essa paixão Minhas amigas vão saber O que tenho pra dizer Que você é o dono do meu coração DJ Maluquinho, arrasta O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas tem um superpoder Agora é hora de aquecer, tá? E vai quebrando A piranha do banheiro adorou um vaqueiro E botou pra quebrar Eu sou a piranha do banheiro 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 E quebra tudo, ué Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando Tá quebrando O amigo Márcio aqui presente com a gente também Um abraço do patrão Aqui ó Eu já te perdi pra ela de uma vez Mas você lembrou do que a gente fez Deu outra chance ao nosso amor Pensei que você ia... Já já belo mix pra detonação Sozinho é me fazer chorar Que bom que você voltou Mas tá na cara que você tem outro amor Tá na cara que você nunca me amou Só sentiu pena Eu juro que não vou aguentar Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar Eu peço que vou chorar Um dia você vai me amar Eu vou te deixar Se tua morte não dá Chega de brincar comigo Se tu quiser a gente pode ser amigo Chega de me enganar Você me usou e abusou E agora quer voltar Chega de ficar pensando Que eu sou tu e você vai ficar brincando Agora eu vou te deixar Se você quer o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Você vai ter que rodar Rodar, rodar, você vai ter que rodar Se quiser o meu amor Toma o batidão Toma o batidão Pra lá, pra cá O pai de Itamil Grau, papai Se for magrinho eu me amarro No piquinho eu passo mal Magulhinho eu passo mal Se for magrinho eu passo mal Se for magrinho eu me amarro No piquinho eu Já já meu parceiro belo mix Pra detonar muito som Pra praguinho Eu faço magrinho 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 eu E aí E aí